Mãe, eu vou filmar, tá? Pode vir? Eu vou filmar, tá? Beleza, então. Tá filmando já? Tá. Então foca, Mãe. Ô, mãe! Ô, mãe! Tá. Vem cá. Ei, mãe, que que é isso? Eu fiz essa música pra senhora, tá? É? É. Eu vou sentar aqui, então. Vou chorar. Eu vou deixar lá, tem nada. Tá nada. É uma base bem lenta, né? Eu sei que você já não gosta, mas... Eu nem gosto. Mãe, minha grande heroína, Que mesmo sem poderes, é minha mulher maravilha. Eu não te chamo de princesa, porque você é minha rainha. E de todas as rainhas, pode crer que é a mais linda. A senhora me ensinou a nunca desistir, a me manter de pé. A levantar, se eu cair. E agora eu tô aqui, há várias noites sem dormir. Mas é pensando, focado, pra agora te fazer sorrir. Hoje é seu aniversário, então, mãe, vem pra falar. Valeu por tá comigo, e nunca me abandonar. Hoje é o dia que o céu tá comemorando. Porque uma estrela dele hoje completa mais um ano. Eu fico aqui parado, meio que só observando. Nessa data especial, ainda sou eu que tô ganhando. A joia mais linda do meu mundo tá brilhando. Eu tenho diamante com o maior brilho de todos. A peça preciosa de todos. O meu tesouro, a minha mãe, é essa peça. A peça que vale ouro. Às vezes fico bobo olhando o que eu consegui. Porque Deus me deu a senhora, sem cobrar nada de mim. Então pode, bota fé, que muito orgulho eu vou te dar. E tenha certeza que eu nunca vou te deixar. Porque quando eu nasci, sorrindo, cê tava lá. Então quando cê se for, mesmo chorando, ainda vou tá. Sei que já dei motivos pra em mim não confiar. Mas nenhuma dessas mina vai tomar o seu lugar. Essa é a certeza, cê pode até duvidar. Eu só quero que entenda, mãe. Pra sempre eu vou te amar. Mãe, minha grande heroína. Que mesmo sem poderes é minha mulher maravilha. Eu não te chamo de princesa porque você é minha rainha. E de todas as rainhas a senhora é a mais linda. É que durante a vida a senhora foi minha heroína. E em momentos de tristeza, a minha melhor amiga. Quando tava com raiva, é a pior das inimigas. Mas quando é pra brincar, sabe trazer alegria. Porra mãe, como a senhora é tão linda. Com esse rosto de boneca e esse olhar de menina. Os seus olhos me encantam. Teu sorriso me fascina. E demorou que eu descobri que é a mulher da minha vida. Não vou prometer mudar, porque sei que vou falhar. Posso até falhar, mas juro tentar melhorar. Eu sei não sou... Esse é meu jeito. Ah, porra, não, é. Eu fiz um pedaço. Que bobo. Deixa eu dar os dois chorando que eu já ficava com a chorando. Chora, não, tô chorando. Chora, não, moleque. Chora, não. Chora, não, moleque. Eu te bato. Oh, vou. Chora, não, moleque. Chora, não, moleque. Chora, não, moleque. A minha mãe... Não é que você sai mais com isso, porque é que você fez melhor. Obrigada. Muito lindo. Obrigada. Que engraçado, né? Que quando a gente estava aqui, aí o Josézinho pegou e falou assim, ó. É, vamos ver. Quando sai a... A minha mãe, não vou chorar nada se ele quiser a música pra mim. Aí a gente pegou Eu quero ver quando fazer a música Você não vai chorar Chorou?